A partir de agora, eu vou falar sobre rotas no Larvel. Então, o que é a definição de rotas? Aqui a gente pode entender rotas como, por exemplo, URLs amigáveis. Ou o próprio conceito de rotas é exatamente isso mesmo. São rotas, maneiras de acessar seu sistema, acessar sua aplicação. Por exemplo, hoje aqui temos nosso domínio, nosso domínio de teste, chamado app-larvel.teste. Aqui no caso seria, por exemplo, uma aplicação hospedada, depois de fazer o deploy dela, seria, por exemplo, o meu domínio, especializati.com.br, por exemplo. Então, aqui inicialmente nós temos a rota barra. Então, aqui eu tenho a rota barra. Suponha, por exemplo, que eu tivesse aqui uma rota chamada teste. Então, eu posso definir essas rotas. E algo interessante aqui do Larvel é que ele já traz para você toda uma estrutura para você criar rotas com URLs amigáveis. É muito comum a gente ver várias aplicações web feitas com PHP ou não, que tem, por exemplo, a extensão .x, .php, e assim por diante. Aqui no Larvel não. Ele consegue ocultar muito bem esse ponto aqui. Então, ele faz um sistema de roteamento extremamente inteligente e muito eficaz. E ele trabalha também com todos os verbos HTTP possíveis aqui para você criar suas rotas. Então, eu vou aqui te mostrar agora como que você cria rota, como que você trabalha com rotas aqui no Larvel. Então, o primeiro passo, vou acessar a nossa aplicação aqui. O arquivo de definição de rotas no Larvel fica dentro de routes, dentro de diretor routes. E aqui o web.php. Não se preocupe, por enquanto, com esses outros arquivos aqui. O que interessa para a gente, inicialmente, esse web.php, ou seja, estão as rotas da nossa aplicação web com Larvel. Fica dentro de routes, web.php. Veja que tem a rota barra, que é justamente essa rota daqui. A rota barra. Então, quando você está acessando a raiz do seu domínio aqui, está acessando inicialmente da rota barra. Então, aqui tem a rota. Primeira coisa, route, dois pontos, dois pontos. Get, que é o verbo HTTP da rota. A rota, no caso, a rota barra. E aqui está passando a função de callback. E nessa função de callback, ele está retorrando no avio. Não se preocupe, por enquanto, com views. Depois eu vou explicar sobre isso. Mas está retorrando no avio, que está dentro aqui de resource. Então, todas as views estão dentro de resources. Views. E veja que está com o nome de welcome. Então, welcome.blade.php. Então, toda view tem que ter essa extensão .blade.php. E não precisa especificar aqui que essa view tem extensão .blade.php. Então, eu estou mostrando o conteúdo justamente dessa nossa cara daqui. Tanto é que se eu mudar aqui. A gente já viu isso. Mudando aqui, ele já atualiza aqui. Então, eu venho aqui e dou um F5. Aqui, ok. O que eu posso fazer? Por exemplo, na rota barra, não quero retornar mais esse arquivo welcome.blade.php. Agora, eu quero retornar, por exemplo, aqui um texto. Olha lá. Então, aqui eu faço simplesmente um return no texto. Se eu atualizo aqui, está aqui o nosso olá. Certo. É que eu posso ter várias rotas. Como, por exemplo, posso ter outra rota aqui. Então, define aqui acima. Ou abaixo, tanto faz. Aqui eu passo route, dois pontos, dois pontos. Chama aqui o nosso verbo http. No caso, eu quero que essa rota seja do tipo get. Quero que ela seja do tipo post. Quero que ela seja do tipo put. Quero que ela seja do tipo path. Quero que ela seja, por exemplo, do tipo options. Então, aqui eu passo o tipo de verbo http que eu quero trabalhar com essa rota aqui. Então, ela vai ser do tipo get. Que eu posso acelerar via browser, via url. Essa rota aqui vai chamar, por exemplo, contato. Aqui eu posso passar uma função de callback. Igual a exemplo abaixo. Que inicialmente retorna simplesmente um texto, contato. Se eu ver aqui, eu já coloco essa rota contato, que é a que a gente acabou de criar aqui. Tá, rota get, contato. E dou um F5 aqui. Então, barra contato. Tá aqui o conteúdo dela. Perfeito. Se eu tento acessar uma rota que não existe aqui. O Laravel já tem todo o tratamento de exceções aqui para rotas 404. Veja. Então, ele já mostra aqui um 404. Depois é possível customizar isso daqui. Mas já traz uma página de full aqui. Uma mensagem de full de 404. 404. Not found. Perfeito. E aqui tem vários tipos de rotas. Então, tem aqui a rota contato. Posso, por exemplo, trabalhar com aplicação que vai ter a rota contato. Vai ter a rota, por exemplo, de empresa. Que fala os detalhes da empresa. E aí, eu vou fazer a rota contato. Ok. Os detalhes aqui. Então, acessa a nossa rota empresa. Então, barra empresa. Que é a rota que eu defini aqui. E já exibiu aqui o conteúdo de sobre a empresa. E aqui tem muitas coisas que a gente pode trabalhar em cima dessas rotas aqui também. Por exemplo. Eu quero agora não retornar esse texto. É retornar a view. Semelhante àquilo que a gente tinha aqui. Então, aqui as views. Não se preocupem com isso. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Mas, elas vão ficar dentro de view sources. Views. Aqui eu vou criar a nova view. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui. Chamado, por exemplo, contact. .blade.php Aqui ficou errado. Eu coloquei balde. E aqui eu coloco o conteúdo da nossa página de contato. Ou seja, o conteúdo HTML mesmo. Então, aqui eu defino o h1, por exemplo. Aqui eu defino o h1, por exemplo. Página de contato. Salvei aqui o conteúdo dela. E aqui no nosso contato, eu posso retornar essa view. Então, eu retorno a view. Que dá dentro de views contact. Eu não preciso passar aqui o path completo. Simplesmente passo o que tiver a partir de views aqui. Tem que ser exatamente o mesmo nome. Senão, eu vou gerar um erro aqui. Veja que ela exibiu justamente o conteúdo do nosso view contact aqui. Se ela tivesse para dentro de um subdiretório. Então, dentro de views aqui, eu vou criar um subdiretório. Chamado, por exemplo, site. Vou mover ela para dentro de site. Se eu atualizar lá, vai dar um erro. Porque essa view não está dentro mais desse de PF aqui. Então, veja que vai gerar um erro. É bem importante você ir familiarizando também com esses erros aqui. Fazer eles até mesmo de propósito. Então, veja que o Laravel tem uma parte de exceptions aqui muito bem detalhada. Então, isso aqui ajuda para caramba para você encontrar seus erros. Encontrar o que aconteceu de erros. Então, veja que invalid view contact not found. Então, muito bem detalhada aqui os erros. Tem que trazer toda a parte detalhada do erro, o código, a linha exatamente que gerou a exception. Então, sim, o debug aqui do Laravel para erros é incrível. Então, aqui eu tenho que especificar que ela está dentro de site, contact. Então, eu passo site e passo aqui um ponto, contact. Então, está dentro do diretório site com o nome da view, contact.blade.php. Voltou a funcionar normalmente. Se eu acessa o nosso home aqui, exibiu a nossa mensagem de Olá. Se eu quiser retornar também o que ela viu, posso retornar aqui. Funciona perfeitamente. Outro detalhe também, que como eu tinha dito, é que eu posso trabalhar com vários tipos de verbos. Então, por exemplo, você pode trabalhar aqui com o verbo post. Chamada aqui, por exemplo, que normalmente o verbo post é para cadastrar algum registro. Então, eu vou chamar aqui registrar, por exemplo, para registrar um novo usuário. Por exemplo, simplesmente dá um return vazio. Eu não vou conseguir testar esse post aqui, porque mesmo que eu faça uma reacção post para a rota que barra registra, se eu tentar acessá-la aqui, obviamente, não vai existir essa rota porque ela é do tipo post. Ele vai dar um erro aqui. Eu estou tentando acessá-la via get, então veja aqui. O método get, ele não é suportado nessa rota aqui. O método suportado é o post. Ou seja, então o verbo HTTP que eu tenho que fazer, para acessar essa rota aqui, é post. Então, aqui ele gera um exception para mim também. Aqui, mesmo que eu faça uma reacção aqui através do post, por exemplo, ou consiga fazer uma reacção aqui através dessa rota aqui, ele vai gerar um outro exception para mim, que ele tem toda uma questão de segurança também, que eu vou detalhar isso depois, onde toda reacção, por exemplo, post, path, delete, put, ele espera um token e esse token ele valida essa requisição para validar que essa requisição realmente saiu de dentro da aplicação Laravel. Eu vou mostrar essas questões de segurança aqui que o Laravel traz também. São questões de segurança default que ele traz aqui e que garante um nível a mais de segurança nas suas aplicações, um nível a mais de segurança padrão que o Laravel legit garante. Então, aqui eu não vou conseguir inicialmente testar essa rota aqui, depois eu mostro como a gente testa ela. Então, só entenda que existe aqui, além das rotas padrões, rotas do tipo GAT a gente pode ter, eu posso ter rota do tipo POST, do tipo PUT para editar os registros, do tipo PATH para registrar os registros parcialmente, do tipo DELETE para deletar um registro, eu posso ter do tipo OPTIONS, e existem outras também. Então, eu vou mostrando aqui mais conteúdo sobre rotas nesse módulo aqui. Então, eu vou mostrar aqui.